O levantamento dos conselhos regionais de medicina, enfermagem e farmácia de São Paulo indica que 7 em cada 10 profissionais de saúde do estado já sofreram algum tipo de agressão no trabalho. Na pesquisa foram ouvidos 6.832 médicos, profissionais de enfermagem e farmacêuticos. Na maioria das vezes, os agressores são os próprios pacientes, mas também há casos em que os ataques são cometidos por acompanhantes ou familiares inconformados com o atendimento. O Wagner sentiu na pele a revolta de um paciente. Ela é enfermeira em um pronto-socorro de Guarulhos, na Grande São Paulo, e foi ameaçado de morte por um homem que demorou para ser atendido. E ele ficou insatisfeito com a demora do atendimento, voltou na classificação de risco que é um setor do pronto-socorro e me fez várias ameaças porque ele queria ser atendido de imediato. Os números são preocupantes e poderiam ser ainda maiores. Em média, segundo o levantamento, 8 em cada 10 profissionais de saúde que passaram por algum tipo de agressão não fizeram a denúncia. Segundo a presidente do Conselho de Enfermagem do estado, Renata Pietro, vários motivos explicam a decisão de não denunciar. Primeiro que tem medo de perder o emprego, de represália frente à instituição. E segundo porque muitas das vezes eles estão na comunidade e ficam até com medo de novamente serem agredidos ou temem por seus entes ou familiares. Segundo a pesquisa, a maior parte das agressões são contra mulheres. Entre os profissionais de enfermagem, elas representam 84% das vítimas. Entre os médicos, 57%. Entre os farmacêuticos, 77%. Em geral, são profissionais jovens com menos de 40 anos de idade. O presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Marcos Machado, cobra um reforço no policiamento dentro dos hospitais e postos de saúde. Que infelizmente, essa situação de agressão aos profissionais de saúde, ela acontece. E se não tivermos realmente policiais ou algum tipo de segurança, guardas municipais que possam dar respaldo, ela vai continuar. Para o presidente do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, os pacientes precisam ter consciência de que o mau atendimento não é culpa dos profissionais da saúde. Primeiramente, a população tem que saber que o profissional da área de saúde é tão vítima do sistema quanto eles, quanto os pacientes. Se nós temos que cobrar alguém, é cobrar as autoridades constituídas para que haja um melhor financiamento, uma melhor gestão.